Primeiro que a USBT assume a Libertadores, e aí acontecem três finais entre brasileiros. Primeiro Palmeiras e Santos, depois Palmeiras e Flamengo, e depois Flamengo e Atlético Paranaense. Na sequência, e grandíssimas audiências nessas finais, foi numa época que a Comeborn já estava colocando as finais para o final de semana, aquela coisa toda. Você sentiu em algum momento uma certa dúvida com relação à competência das pessoas que estavam no SPT para fazer um torneio que muita gente estava tão acostumada a assistir na Globo? Ou não? Você sentiu uma aceitação do grande público já muito grande para aquela transmissão que vocês fizeram? Não, assim, tem duas coisas que é bom deixar claro. A gente quando começou a fazer a Libertadores, o Brasil estava muito polarizado em direita e esquerda. E carimbaram o SBT como direita. E uma coisa só que assim, quando você entra no SBT, você vai no segundo andar ou vai no departamento de jornalismo, na entrada do departamento de jornalismo à sua esquerda, tem um quadro escrito à mão pelo Silvio Santos, escrito à mão, que ele coloca assim, o que eu penso da televisão, o que eu penso do jornalismo. Aí tem vários aspectos ali. E tem uma coisa que ele vira e fala assim, o SBT é uma concessão pública, que a gente deve satisfação ao governo federal, barará, 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 barará. Então assim, o SBT, tradicionalmente, ele sempre foi uma televisão que deu um espaço grande para o governo, não importa qual governo. Antigamente tinha a semana do presidente, no domingo tinha a semana do presidente, passava dentro do programa Silvio Santos. Então, mas há as pessoas e há os coleguinhas da imprensa, os coleguinhas da imprensa carimbaram o SBT como direita. E os coleguinhas da imprensa que escrevem sobre esporte, mais ainda. Então assim, tudo o que acontecia no SBT de errado, qualquer coisa que acontece na Globo hoje, que acontece na Band hoje, eles vinham e... Olha, o SBT não tem expertise e tarará, tarará. E cara, o sinal vinha da Comebol. O sinal já na edição anterior, no título do Flamengo, lá em Lima, quem produzia era a Comebol. Não era nem a Lula. Ninguém podia fazer nada naquele sinal. Então, olha aí a imagem, olha não sei o que, cara. Era a Comebol, já antigamente. A Globo já era a Comebol. Outra coisa, a gente pegou aquela tabela, que muita gente reclama, pô, os caras só olham para São Paulo. A gente pegou a fase de grupos da primeira Comebol, quem escolheu foi a Globo. A gente pegou a herança da Globo, porque a gente entrou na terceira rodada. Já tinham tido... Então, quando você entra na fase de grupos, você escolhe os jogos desde o começo, até o final da fase de grupos. Aí depois você começa a escolher oitavas, quartas, semifinal, e acabou a final de um jogo. Então a gente pegou uma herança da Globo. E pau. E tem gente que sabe. Tem gente que sabe como é, os coleguinhas de imprensa. E pau. Agora, eu nunca tive dúvida, porque... Aí eu vou deixar um pouquinho a humildade aqui, vou tirar, vou colocar aqui do lado. Porque na época que a gente fez automobilismo, essa época aí de... Que a gente chegou no SPT em 95, 96, 97, 98. Aí em 99 a gente foi para o final da noite, e 2000 a gente ficou no final da noite. Mas até 98, a gente foi escola no automobilismo aqui no Brasil. Nunca uma televisão tinha mostrado uma câmera de boxe. Tinha o repórter com áudio, mas não tinha câmera. A gente teve helicóptero exclusivo em Laguna Seca, na Califórnia. A gente fez a transmissão do Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro, a primeira em 96. Que a gente tinha uma câmera que não era trilho, não existia trilho. Mas a gente tinha uma câmera que acompanhava os carros no boxe, numa invenção que o SBT fez. Sabe? A gente tinha uma câmera na reta oposta, que era o Jess James. Falecido Jess James, um câmera monstruoso, famoso no meio. O Jess James, ele com ela na mão, o ombro, em cima de uma plataforma. Ele acompanhava o carro aparecendo na reta, ele vinha com o carro até aqui embaixo, no ombro. Ninguém nunca tinha feito isso. Então, a gente falava com um piloto. Eu me lembro de Indianápolis, eu estava na cabine. O Emerson não tinha classificado para corrida de 95. Eu estava na cabine com o Emerson. O Emerson tinha passado por lá para ser comentarista durante uma hora. O Emerson conversando com o Christian dentro do carro. O Christian foi segundo colocado nessa corrida. E o Wilson Fittipaldi no boxe com o Azenha, os três batendo papo numa bandeira amarela, cara. Isso era uma coisa que ninguém imaginava, a gente fez. Então, assim, eu não tinha dúvida da capacidade do SBT. E o time era muito bom, né? Era eu, Mauro Bertin, monstro. A Nadine, para mim, desde a época de Fox, a melhor comentarista de arbitragem da TV. Ela é didática. Ela não tem aquele negócio... Olha, é um... Como é que eles falam? Um lance... Temerário. O que é lance temerário, cara? Eu vi o que é lance temerário. É um lance que pode machucar o adversário. Então, assim, uma falta mais dura. Mas, assim, ela não tem esse negócio de lance temerário. Não tem não sei o quê. Então, ok. Repórter André Galvão, que eu já tinha trabalhado com o André na Copa das Confederações e na Copa do Mundo na Band em 2013, 2014. E a Fernanda, que foi uma aposta que a gente fez. Ela veio da Globo do Interior. Então, assim, a equipe era muito boa. A equipe de produção também era muito boa. Não tinha... Eu não tinha nenhum medo disso. Eu acho que a gente foi muito flechado por uma questão política e porque não era Globo.